Boa tarde, gente! Hoje é segunda-feira, início de semana, e eu vim aqui para mostrar para vocês as minhas panelas rosa, bebê, da Lecruzé. E aqui uma branca, as que eu tenho mais clarinhas, ó. Verdinha, esse rosa é um tom mais escurinho um pouco, foi a primeira que eu comprei, ela é a branca, em tons claros. Aí depois as outras são essas, ó. E eu gosto assim, ó, misturadinho com o verdinho, o azul. Aqui tá bagunçado porque tá as panelas aqui em cima, gente, não fica essas panelas aqui. E ali fica a minha batedeira clarinha, quando eu troco as cores do vermelho durante o ano, ó, as clarinhas com rosa. Azulzinho, pink, eu vou misturando, pra ficar uma coisa mais, ó, coloridinha. Ó, é colorido. Ó, com pitadas de vermelho. Então, é isso, gente. Hoje eu vim aqui só para mostrar para vocês as minhas panelas Lecruzé rosa. Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom dia. E obrigada por assistir o vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.